Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde a todos que nos acompanham. Já foi debatido, falado, já foi comentado aqui. Vou só dar uma pincelada e vou deixar aqui declarado a minha indignação por conta dessa paralisação. Não vejo motivos aqui para fazer com que o nosso trabalhador passe por essa dificuldade. Não consigo enxergar aqui, problemas todos os lugares têm, mas por se tratar de um ano eleitoral, por se tratar de questões políticas, parece que é o momento de agora começar a fazer movimentações de cunho político, que isso é o fundamento da minha opinião. O morador, o contribuinte, a população de Blumenau não pode pagar por questões administrativas ou por questões ideológicas. Nós temos que ter aqui muito encenimento e dar o devido respeito a cada um e cada uma que residem nessa cidade. Inadmissível essa ação. Pego de surpresa, todos pegos de surpresa. E hoje eu tive, vereador Bruno, que levar meu carro na oficina e andei a pé, mais ou menos um quilômetro e meio, dois. O que eu escutei de indignação dos moradores na rua, incrível, tá? Pessoa chorando, tá? Isso é uma falta de respeito. E esta casa fica de mãos atadas para tentar resolver. A nossa única questão aqui é, de repente, fazer uma moção de repúdio, juntamente com todos os parlamentares dessa casa, levando para o sindicato, para eles terem conhecimento da indignação dessa casa. E para começar a ter respeito pela população de Blumenau, ao qual também paga o salário deles através de impostos. Então nós temos que ter respeito. Sempre deixei bem claro isso aqui. E eu não vou admitir que levem o nome da casa contrário ao que nós podemos fazer. E esses representantes, um tempo atrás, vieram nesta casa solicitando que os vereadores estudassem a possibilidade de não mexer no cargo de cobrador. Nós tivemos aqui, e estamos trabalhando isso com muito carinho, com muito respeito, tendo em vista a tecnologia, tendo em vista várias situações que já são praticamente desnecessárias, ter isso aí envolvido junto. Mas com respeito ao sindicato, com respeito à população de Blumenau, nós paramos para estudar. Não é feito da noite para o dia, surpreendido, mãe, levando três crianças, porque o pai já saiu cedo para trabalhar, três crianças nesse sol de manhã, uma falta de respeito. Isso demonstra que não tem respeito nem dentro de casa. E, para deixar mais claro, um dos diligentes foi vereador, um dos diligentes esteve nessa casa e sabe da demanda da população. Uma vergonha. E é pai de família. Uma vergonha. Uma vergonha. É essa palavra que tem que ser deixada no ar. É essa palavra que tem que ser entregue para esse sindicato, que veio aqui muitas vezes pedir tribuna, pedir apoio, e agora faz isso com a comunidade de Blumenau. Falta de respeito, sem vergonha. Ouça a parte. Com autorização do orador, ouça a parte do vereador Bruno Cunha. Vereador Amir, quero lhe parabenizar por aqui capitanear também, conseguir liderar a casa, até na função de presidente, para que a gente possa conjuntamente dar uma resposta perante a sociedade. Como muito bem colocasse, temos nossos limites institucionais na resolução disso. A Prefeitura e o Executivo têm tomado aí as providências que a gente tem acompanhado aí pelas redes sociais. Mas eu acho que sim, vereador Amir, concordo plenamente. Nós temos que fazer uma ação conjunta dessa casa, e espero que de forma unânime, para mostrarmos a nossa indignação, a nossa revolta e a nossa defesa com a população. Porque a população não pode pagar pelo que está acontecendo. A gente não pode se curvar diante disso. E nós temos que questionar aqui, sim, e sermos muito categóricos acerca dos atos jurídicos e da legalidade, da ilegalidade do que está acontecendo. Então, acho que fica essa sugestão e quero fazer força para que a gente possa conjuntamente aqui tomar um posicionamento para darmos uma resposta, porque estamos sendo cobrados também, e eu acho importante que isso seja feito de forma coletiva. Obrigado, presidente. Presidente, devido ao aparte, me concede mais dois minutos e trinta? Em virtude do aparte, mais dois minutos para a vossa excelência poder concluir. E quero dizer mais, nós já temos aqui, mais dois minutos do vereador Tuca. Nós temos nessa casa... Mais, mais, desculpa, presidente, mais dois minutos do vereador Tuca, são quatro minutos. Nós temos nessa casa projeto, inclusive, do vereador Tuca. Mencionando a respeito da tecnologia em ônibus. Esse projeto já tramitou, esse projeto está pronto, esse projeto está aguardando o posicionamento em respeito do vereador Tuca com o sindicato, sindicato com a casa legislativa. E nós, respeitando a cidade de Blumenau. Então, se ambos mantêm o respeito, venham até essa casa, chamem os parlamentares, que são representantes do povo, chamem para uma conversa. Vamos tomar a decisão de parar, ok? Avisem a comunidade, não deixem ninguém desprevenido. Nós não vivemos numa terra de ninguém. Todos têm as suas obrigações. E revolta, eu falo para vocês, revolta ver uma mãe, como eu vi hoje de manhã, carregando criança no colo, uma no braço e a outra indo na frente, correndo sozinha, com risco de ser atropelada, porque o trânsito estava infernal, com risco de sofrer qualquer acidente, por conta de uma falta de vergonha. E essa é a minha fala a respeito disso, e eu assumo qualquer consequência no que diz respeito a isso. Eu não posso admitir esse tipo de sacanagem com a comunidade de Blumenau. Voltando aqui aos assuntos, principalmente que diz respeito à fiscalização, a bomba do DIC da Fortaleza, a segunda bomba foi colocada, e agora vai ser feito um teste nas próximas semanas, e nós já estamos aí, eu vou convidar todos, os vereadores, obviamente, que se fizerem interessados em conhecer o funcionamento, mas a comunidade da Fortaleza vai poder entender, de fato, o funcionamento da bomba do DIC, porque alguns ainda têm uma ideia de que a bomba serve para enxurrada, ela não serve para enxurrada, o DIC não serve para enxurrada, o DIC serve para enchente. A enxurrada, ela pode, no percurso do rio, trancar, Rose, e dar um determinado ponto da água, e essa água não vai chegar no DIC, então, para ali o bomba não vai funcionar. Ela funciona para a água do rio Itajaiassu, quando começa a entrar para dentro, para ser jogada para fora, para dar aquele nível. E também nós vamos ter daqui a uns dias um problema seríssimo, seríssimo, já conversei, e aqui, não estou criticando, eu estou comunicando aos vereadores que não sabem, que daqui a uns dias nós não teremos mais aquela famosa anotação que passou o período do tempo de estacionamento. Se o cidadão parar na 15, alguém parar aí, qualquer lugar, e ele for embora, opa, não ganhei multinha, não ganhei nada. Fiquem atentos, porque o sistema vai processar. E a pessoa só vai conseguir saber se ela procurar um totem, se ela procurar uma agência, ou se ela procurar um sistema. Senão, ela não vai saber desta informação. Eu questionei o secretário, porque a minha preocupação maior é com pessoas até como da minha idade, Veredo Tuca, 50 anos para cima. Não tem aquela agilidade de mexer no computador, não tem aquela agilidade, Veredo Maurício, de procurar saber o que está acontecendo ali no mundo da internet. Como é que ela vai fazer? Se eu não receber nada, eu penso dessa forma, o presidente da autarquia me conseguiu, me convenceu, mas eu penso o seguinte, se eu não receber nenhum papel no meu carro, por que eu vou atrás piruá para achar algum papel? Eu penso isso. Se eu não receber nenhuma notificação, é porque não tem nada. Não se enganem, se porventura pararem no estacionamento, que é cobrado, e vocês acharem que ultrapassaram o tempo, procurem o sistema, procurem o totem. A primeira vez vai ser abonado, a segunda também, a terceira já vem mútua para a Casa do Cidadão. Então, tomem muito cuidado com essa ação. E eu procurei saber em outros municípios, Gramado é assim, Balneário Camboriú é assim, todos os sistemas são dessa forma. Blumenau vai parar de notificar, agora é só através do sistema. Então, pessoal, tem que ficar atento para não ser pego de surpresa no momento do emplacamento do seu carro. Obrigado.